Olá, minha família. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu estou aqui a fazer esse vídeo aqui mesmo agora, né? Num horário que não é meu horário de gravar. Tipo, nem estou no estúdio até, família. Não estou no estúdio. Estou tomando um cubico. Mas eu tive que gravar esse vídeo aqui porque, epa, a injustiça vive mesmo em Angola. A injustiça dorme, parece que nasceu em Angola. Não dá para entender o que está a acontecer nesse país. Eu recebi uma informação agora mesmo, até que eu conversei também com o pessoal. Vou aqui explicar muito bem o caso. Mais de 50 funcionários da Sonangol foram retirados do seu local de trabalho. Exemplo? Um exemplo. Foi assim mesmo o que aconteceu. Eles estavam a trabalhar e, de repente, apareceram agentes da polícia. Eles retiraram dos seus postos de trabalho e foram no local. E a Sonangol disse, epa, a partir de hoje, vocês já não trabalham mais nestas bombas aqui. E vocês vão trabalhar nesta empresa aqui. Assinam o contrato em 24 horas. Quem não assinar está expulso e não há reclamação, mas não fala mais nada. Epá, os funcionários ficaram admirados. Como assim? Do nada? Posso assinar assim um documento que eu não sei de onde saiu ou como saiu? Epá, tem que assinar. A maioria dos funcionários não assinou, queriam mais esclarecimento, queriam entender o que aconteceu. E como não assinaram, a Sonangol cumpriu com a promessa e expulsou os funcionários. E, até agora, os funcionários não conseguem resolver o caso deles. Eles afirmam que já mandaram o documento deles, do problema deles, em todas as instituições do Estado. E nada está a ser resolvido, minha família. Mas, segundo os funcionários, eles têm uma teoria. Antes mesmo da Sonangol mandar os polícias para retirarem eles do seu local de trabalho, eles fizeram um caderno reivindicativo. Estavam a reivindicar melhores condições de trabalho. Porque, onde eles trabalhavam, não tinham aquelas condições de trabalho bem boas, adequadas. Então, eles estavam a reclamar. E eles acham que é por isso que eles foram obrigados a assinar esse tal documento para um novo emprego. E quem não assinou, foi expulso. Ok, família? Isso aqui é uma injustiça e que tem que acabar. Ok? Tem que acabar. Não adianta, família. Então, só o povo é que sofre. Os que desgraçaram esse país não sofrem. Só o pacato cidadão, aquele que está trabalhando, é que sofre. Agora, tem senhoras grávidas, tem pais de família que não têm nada para dar aos seus filhos, porque perderam os seus empregos, porque a Sonangol decidiu lhes expulsar do nada a família. Isso não é normal. Isso não é normal. Do jeito que o nosso país está a caminhar, não está nada bem. Todas as instituições do Estado não estão a trabalhar bem. Então, você expulsa um funcionário, ok? Sem causa, assim, real. Tem que lhe indemnizar. Tem que lhe indemnizar. Ok? Tem que lhe indemnizar. E a Sonangol não está a fazer nada. E hoje, hoje é dia 10, 10 de maio, os funcionários estão em frente à Sonangol a manifestar. Na verdade, nós, obrigado, obrigado por nos ouvir. Nós, na verdade, somos um grupo de trabalhadores da Sonangol. E, do nada, a Sonangol mandou a polícia nos postos de trabalho. Fomos retirados dos postos de trabalho já desde dezembro. Do nada, porque queriam que nós assinássemos, deixássemos de acontecer a Sonangol e passássemos para uma outra empresa. Que a gente não conhecemos. Do nada, poderíamos assinar contratos para uma outra empresa. Nós achamos que aquilo era uma injustiça. Não aceitamos. Ao não aceitar isso, a Sonangol mandou a polícia e fomos refusivos dos postos de trabalho. De lá para cá, não temos que procurar os estadiados da Sonangol. Mas o presidente da Sonangol fechou as portas, fechou todas as portas de diálogo. Não abre as portas. Temos os nossos advogados a lutar. Mas, ainda assim, a Sonangol não reage. Escrevemos para todos os órgãos possíveis. E, imaginário, escrevemos para a Assembleia Nacional. Escrevemos para os três grupos parlamentares. Vem pela Aca, o Cé, a Unida. Escrevemos para a PGR, escrevemos para o IGAI, escrevemos para a Profetoria. Escrevemos para todos os órgãos possíveis, ninguém reage. E, hoje, nós decretámos uma greve de fome. Por isso é que estamos aqui, nesse momento, conforme é feito. Nós estamos adiante de uma pressão da polícia. Acima de só falar contigo, o comandante está a me chamar. Já deu órgãos, daqui a pouco vamos ser detidos. Vamos ser retirados daqui. Mas, nós vamos continuar a nosar. Nós decretámos uma greve de fome para estarmos aqui e reclamar os nossos direitos que foram violados pela Sonangol. E são quantos funcionários? Nós somos 58 funcionários. Eu sou para ter qualquer ideia. Nós estamos aqui, nesse momento, os colegas estão a louvar. Mas eu tenho aqui essa colega, por exemplo, para você ter, que está no estado de mãe. Não é essa cidade aqui, está no estado de mãe. É para ver, foi desempregada. Está passando por momentos muito difíceis. Não estamos aqui. Nós estamos aqui a reclamar. Muito confrimento. Mas, daí, mais não faz isso a mim. Durante nove meses de ter salário que não querem em casa. Da experiência que nós estamos aqui, nós temos uma outra saída para não reclamar. Para ter que passar o nosso direito e reclamar. Que haja uma abertura para o diálogo. O que nós estamos a pedir, na verdade, é uma abertura para o diálogo. Para conversar, para colocar os traços no teatro, no teatro, no teatro. E é isso que a Sonangol está a fazer. Fechou-se em copa, não há conversa. E vai usando sempre a polícia, no sentido de que... Eu acho que quando olhar da minha atrás, tem aí a polícia, no sentido de que... Já está preparada para reprimir, como é de costume, a nossa polícia, como faz. Mas nós vamos continuar a lutar. Por isso que estamos aqui, não é? E vamos continuar a lutar. Temos a plena certeza que hoje mesmo, nós estamos à espera do momento que o Fermi prendi. Vamos ser prendi. Vamos fazer notícias daqui a pouco. Mas toda a polícia, nesse momento, está a me atrás. Para falar comigo como responsável, não é? E, Edipo, vocês trabalhavam em que área da Sonangol? Nós, na verdade, trabalhávamos em uma bomba de abastecimento da Sonangol. Na verdade, aquela é a única bomba que era de propriedade exclusiva da Sonangol. Porque a Sonangol confesiona os postos. Mas aquele posto era de exclusividade da Sonangol. E nós trabalhávamos lá. Mas eles... Depois de nós colocarmos um caderno reivindicativo para reclamarmos as condições de trabalho e salarial. Então, não. Como eles estavam a reclamar, a única saída que vamos fazer é pegar. Uma empresa colocada e tirar dos postos. Então, assim o que fizeram. Ok, ok. Então, se eu puder entender aqui, qual é a empresa que a Sonangol sugeriu para vocês serem transferidos? Olha, sinceramente, nós não conhecemos a empresa. Nós não conhecemos a empresa, nunca vimos a empresa, nunca conhecemos o resultado da empresa. Era só mesmo, deram uns 24 horas para assinar contratos com aquela empresa. Quem não assinava, quando nós dissemos que era importante nos darem os contratos. Levarmos para o nosso advogado ser analisado para ver se a gente pode assinar ou não. Mas a Sonangol não deu esses fatos, usou a polícia, mandou a polícia. Não é como muitos de nós que estamos aqui naquele dia, fomos detidos, fomos algemados, retirados dos postos de trabalho. A polícia completamente armada, conforme está novamente aqui para nos reprimir. Ah, ok. Então, o que vocês pretendem com esta greve? Não, na verdade, o que nós estamos a pretender, no sentido de que haja abertura para o diálogo. Precisamos conversar com a Sonangol para nós compreender por que a Sonangol tomou aquela posição. Porque nós somos funcionários da Sonangol. Então, não pode ser. Se tiver que nos despedir, que haja um despedimento coletivo. É isso que a gente está a reclamar. Pronto, despedir um despedimento coletivo e depois vamos encontrar outros métodos de reclamar. Não é de forma compulsiva, chegar no posto de trabalho, no dia de trabalho normal, de pegar e de retirar. É isso que nós estamos a reclamar, que se repõe ele. Nós queremos o nosso, na verdade, nós queremos os nossos postos de trabalho de volta. É isso que nós estamos a reclamar, nós queremos trabalhar, somos jovens. Nós não queremos ficar aí vagabundados na rua, fazer mais parte de um grupo de bandidos. Ficarmos a roubar, não é isso que a gente quer. Nós estamos a buscar, nós queremos trabalhar. Somos uma força de trabalho, somos pessoas competentes, são pessoas preparadas, não é qualificadas para vários trabalhos. E nós estamos a pedir a São Angolo, tem vários postos que nos retiram daquele posto e nos colocam em outro posto de trabalho. É isso que nós estamos a reclamar. E qual é a mensagem que o Manu, como responsável do grupo, deixa ao governo angolano e a quem de direito que está a acompanhar aqui este vídeo para poder solucionar o vosso caso? Bem, a mensagem que nós deixamos para o governo angolano e para quem de direito não é no sentido de que ajudem-nos a resolver esse problema. Nós, conforme disse, nós estamos cansados, mas ainda assim nós vamos continuar a lutar, vamos rastejar de forma possessiva. O que nós estamos a pedir no sentido de que nos apoiem, que olhem para a situação, que se nós não tivermos razão, isso aqui é a razão que seja dada à São Angolo. O que nós estamos a pedir que os órgãos vêm, nos ouçam e que resolvam o problema. Se tivermos que sermos despedidos, que despeçam. A São Angolo, claro, que não é obrigado a estar conosco, mas que façam de forma, no estrito, o cumprimento da lei. É isso que nós estamos a reclamar. E apelamos ao governo angolano, aos órgãos de direito, disse que o Estado é uma pessoa de bem. Se é uma pessoa de bem, é a hora de demonstrar que é uma pessoa de bem. No sentido de olhar para o assunto e resolver o problema, porque nós queremos trabalhar. O que nós estamos a reclamar é só o nosso posto de trabalho. Nós queremos o nosso posto de trabalho. Faz favor o governo angolano, todos os órgãos de direito, nós já escrevemos para todos esses órgãos, sabem do nosso assunto. Até a Secretaria do Presidente da República, nós mandamos dar os documentos. A Ministra do Estado para a Área Social sabe do nosso problema. A PGR, o Procurador-Geral da República sabe do nosso caso. A Provedoria da Justiça tem domínio. O IGAI tem os nossos documentos. Todos os documentos estão espalhados para esses órgãos, mas fecharam-se. Por isso, vamos apelar, faz favor, abram-se no sentido de resolver. São 58 pais de família que estão aqui a sofrer num momento como esse de ficar em casa. Está difícil, a situação não está para menos. É isso aí. Mano, muito obrigado. Nós vamos divulgar o caso agora mesmo para o pessoal poder entender que mais de 50 funcionários, se não go, foram despedidos injustamente e estão a manifestar para uma solução. E é, Mano. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Nós aqui agradecemos por essa abertura que vocês nos dão. Nós vamos continuar aqui. Nós estamos a 9,5 mil. Nós estamos a 9 mil sem salário. Nós estamos a reclamar direitos. Nós somos direitos que nós estamos a reclamar. Isso se repõe à legalidade. Nós perdemos os postos de trabalho, não porque fomos despedidos. A Sonamor usou a polícia, usou o SIC. Nós estamos a reclamar direitos que não é um servidor de cloro, que devemos reclamar nos pedidos de trabalho. Nós estamos aqui neste momento, neste momento mesmo, como a nação, a gente olha a dizer. Vamos levar, vamos ser levados. Por isso a trapeza, a porta, a porta, a porta, a porta, a porta. A porta, a porta. Chega a mensagem. Nós já escrevemos para todos os órgãos. Escrevemos para a BGN, escrevemos para a Vigagem, escrevemos para a Assembleia Nacional, escrevemos para os três grupos parlamentares, da RUITA, a CARPETE, o EPLA. Todos esses órgãos nós escrevemos, ninguém reage. O Ministério dos Petróleos, o Ministério dos Petróleos, todos esses quentes, não reage, ninguém reage. Nós estamos aqui, que nos exoicam. Nós estamos a pedir uma abertura de uma conversa com a Calangolo. Minha família, vocês viram o vídeo, ok? É realmente triste e lamentável. Eu só vou pedir para nós partilharmos em massa este vídeo aqui, para mais pessoas terem acesso a esta informação. A injustiça deve acabar nesse país. Estamos cansados de sofrer. Só o povo é que sofre. Não está nada bom. Não está bom. Sonangolo, resolvem o problema dos nossos humanos. Solução já!